O Bande Cidade de hoje começa com uma notícia triste. A mistura de álcool e direção fez mais uma vítima fatal aqui na região de Campinas. Um recém-nascido que ainda não havia completado um mês de vida morreu atropelado por um motorista embriagado. O acidente aconteceu no fim da noite de ontem. O condutor foi preso e não tinha carteira de habilitação. O bebê foi enterrado hoje à tarde na cidade de Mojiguassu. A mãe da criança continua internada em estado grave. Confira os detalhes na reportagem de Felipe Pereira. No velório de Enzo de Paula, dor e revolta. Eu estou indignada realmente. Eu acho que a justiça deveria ser muito diferente do que é. Porque quando se trata do filho de alguém importante, as providências são outras. O bebê, que tinha apenas 26 dias de vida, foi atropelado junto com os pais nesta avenida de Mojiguassu. O pai, Wesley, mostra os ferimentos. Muita criança perdendo a vida por causa de uma pessoa sem consciência. As marcas do acidente ainda estavam no asfalto. Sacolas de compras, pedaços do carrinho de bebê e o retrovisor do automóvel dirigido por José Donizete, de 57 anos. O atropelamento aconteceu na noite desta sexta-feira. De acordo com a polícia, José saiu de um bar que fica na esquina e, na contramão, atingiu a família. Eu tentei empurrar o carrinho e a compra estava embaixo e não deu tempo. Ele já pegou minha esposa, pegou eu, voei por cima do carro e aí ele espremeu o carrinho na parte de trás. E aí eu, nossa, apaguei. Dona Elisabeth mora em frente ao local do acidente e foi a primeira a prestar socorro. Eu senti que ele deu uma parada de respirar, ele parou de mexer. Aí a gente passou para o bombeiro, ele mandou minha menina entrar na viatura com o bebezinho. Lá ele deve ter feito outros procedimentos, com a mãe e o bebê, assim que resgataram os três e saíram. O teste do bafômetro apontou que José estava com 1,3 miligrama de álcool por litro de sangue, cinco vezes acima do permitido pela lei seca. Além disso, ele não tinha carteira de habilitação. A pessoa vai lá, atropela, mata uma família, destrói uma família. Eu queria que essa própria justiça se conscientizasse e pensasse que amanhã pode ser um filho deles. A mãe, Jéssica de Moraes, continua internada na Santa Casa de Mojiguassu. Ela teve traumatismo craniano e está inconsciente. O motorista foi levado para a cadeia de Itapira e vai responder por embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação e homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de conduzir um veículo sob o efeito de álcool.